São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhão, com a cabeça na mira de uma hk Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson, ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso, vários tentaram fugir, eu também quero Mais de um a cem, a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode ter, moleque, é gente fina Tirei um dia menos, ou um dia mais Sei lá, tanto faz, os dias são iguais Acendo um cigarro e vejo o dia passar Mata o tempo pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada detento, uma mãe, uma crença Cada clima, uma sentença Cada sentença, um motivo, uma história De lágrima, sangue, vidas em glórias Abandono, miséria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo Misture bem essa química, pronto Eis um novo detento Lamentos no corredor, na cela, no pátio Ao redor do campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão Aqui não tem santo Atatata, preciso evitar Que um safado faça minha mãe chorar Minha palavra de honra me protege Pra viver no país das calças bege Tigre, taca, ainda é 9h40 Relógio na cadeia, ando em câmera lenta Ratatata, mas o metrô vai passar Com gente de bem apressada Católica, lendo jornal, satisfeita Hipócrita, com raiva por dentro A caminho do centro, olhando pra cá Curiosos é lógico Não, não é não, não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quanto seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não sai o sol Hoje não tem visita, não tem futebol Alguns companheiros tem a mente mais placa Não suporta o tédio, arruma a quiaca Graças a Deus e a Virgem Maria Faltam só um ano, três meses e uns dias Tem uma cela lá em cima fechada Desde terça-feira ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte pinha o sol Um preso se enforcou com o lençol Qual que foi? Quem sabe não conta E atirar mais um seis de ponta a ponta Nada deixa um homem mais doente Que o abandono dos parentes Aí moleque, me diz Então cê quer o quê? A vaga tá lá, esperando você Pega todos seus artigos importados Seu currículo no crime, limpa o rabo A vida bandida é sem futuro Sua cara fica branca desse lado do muro Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral Um dia, no carandirupão Ele é só mais um Comendo rango azedo com pneumonia Aqui tem mano de Osasco Do Jardim da Vila, Pareleiros, Mogi Jardim Brasil, Bela Vista Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi Paraisópolis, ladrão, sangue bom Tem moral, mas que brava Mas pro estado é só um número, mais nada Nove pavilhões, sete mil homens Que custam trezentos reais por mês cada Na última visita, o Ninguinho veio aí Trouxe umas frutas, Malboro, Free, Ligo Que um pilota lá da área voltou Com cadete vermelho, placa de Salvador Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa Com uma nove milímetro embaixo da blusa Aí Ninguinho vem cá, e os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele puto é canso, pilanta é corno manso Picava muito todo e deixava a mina só A mina era big e ainda era menor Agora faixa o preto e troca de pó Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda É, o mundo roda, ele pode vir pra cá Não, já, já, meu processo tá aí Eu quero mudar, eu quero sair Se eu tombe esse fulano, não tem pá, não tem pum Vou ter que assinar o 121 Amanheceu com sol, 2 de outubro Tudo funcionando, limpeza, jumbo De madrugada eu senti um calafrio Não era do vento, não era do frio Acerto de conta, tem quase todo dia E até outra logo mais Eu sabia Lealdade é o que todo preso tenta Conseguir a paz de forma violenta Sem um salavar e um sacanear alguém Leva ponto na cara, igual ao Frankenstein Fumaça na janela, tem fogo na cela Fudeu foi além, se pã tem refém Na maioria se deixou envolver Por um 5 ou 6 que não tem nada a perder Dois a dois considerados, passaram a discutir Mas não imaginavam que estaria por vir Traficantes, homicidas, entelionatários E uma maioria de moleque primário Era a brecha que o sistema queria Aviso IML, chegou o grande dia Depende do sim ou não, de um só homem Que prefere ser leito pelo telefone Ratatatá, caviar e champanhe Florifó e almoçaco, se foda minha mãe Cachorros assassino, classe equimogêneo Quem mata mais a dano ganha medalha de prêmio O ser humano é descartável no Brasil Como um mal desusado ou bombeu Cadeia, vale o que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Ratatatá, sangue jorra como água Duvido da boca e nariz O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez Morreu de bolsos no salmo 23 Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro Vai pegar HIV na boca do cachorro Cadáveres no bolso, no pátio interno Adolf Hitler, sorri no inferno O robocop do governo é frio Não sente pena, só ódio E rio como a hiena Ratatatá, fleuri em sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, Diário no Detento Tchau 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 Tchau